Meu nome é Maria Cecília Ferreira de Lima, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental da equipe Mental Health. Neste vídeo, eu vou abordar algumas estratégias da DBT, Dialectical Behavior Therapy, ou em português, Terapia Comportamental Dialética, que foi desenhada por Marsha Linehan para a abordagem de pacientes com severa desregulação emocional. Desde o seu início, a DBT vem sendo adaptada para uma série de situações onde há desregulação emocional. Nesta fase de mudança intensa da nossa rotina, de muitas incertezas, medos e sofrimento psíquico, as estratégias de regulação emocional da DBT podem ser bem úteis. A DBT é baseada em três princípios básicos, que são os princípios da terapia comportamental, alguns princípios do Zen Budismo Oriental e a filosofia dialética. A meta da DBT é, além de ajudar a pessoa a conseguir regular a sua emoção, é também ajudar a pessoa a construir uma vida que vale a pena, apesar das dificuldades, tanto emocionais quanto externas à pessoa, isto é, ambientais. Frente aos problemas e às crises, é necessário ter-se uma atitude proativa, isto é, é necessário tomar decisões para ser efetivo em resolver os problemas ou lidar com eles. Em várias situações, é possível que a solução de problemas seja eficaz, isto é, existem problemas concretos que são possíveis de serem solucionados, então a solução de problema deve ser usada. Em outras situações, pode haver problemas ou crises interpessoais. O uso de estratégias de efetividade interpessoal, de comunicação assertiva e efetiva, podem resolver também esses problemas. No entanto, existem problemas que não podem ser solucionados no momento, que não dependem das nossas ações, das nossas decisões, para que esses problemas se solucionem. Nesse caso, é necessário que usemos a aceitação. Masha Linehan fala da aceitação radical da situação. Quando não se tem uma solução, quando não se pode fazer nada a respeito da solução, é necessário aceitar-se. Aceitação radical, segundo Masha Linehan, é aceitar integralmente a situação que não pode ser resolvida agora, é parar de lutar, parar de gastar energia com isso e ser efetivo em regular a própria emoção, diminuindo a intensidade da emoção, diminuindo, portanto, a crise emocional e não piorando a situação. Assim, a pessoa consegue, não só regular a própria emoção, mas tomar passos em direção a uma vida que vale a pena, apesar das situações difíceis. Masha Linehan sugere algumas estratégias que podem ser usadas para regular a emoção e diminuir e tolerar as emoções mais intensas. Dentre elas estão estratégias de mindfulness e meditação, estratégias de distração, isto é, se envolver com outras coisas, pode ser o trabalho, a limpeza da casa, o cuidado das crianças, ler um livro, assistir um filme, conversar com alguém, autoacalmar-se usando os cinco sentidos, pode-se usar a visão, ver coisas bonitas, olhar pela janela, prestar atenção em coisas bonitas que se tem em casa. Muitas pessoas gostam de natureza, pessoas podem gostar de ver fotografias antigas. Pode-se usar o olfato, usar um chá bem cheiroso, um creme perfumado no corpo, um sabonete cheiroso, uma comida cheirosa que a gente goste muito, focar no olfato. Pode-se usar o tato, prestar atenção na roupa que você está usando, deitar na cama fofinha e perceber a sensação de tato, se acariciar, fazer massagem, pedir que alguém em casa faça uma massagem nas suas costas e prestar atenção na massagem. E pode-se usar também o paladar, tomar um chá gostoso, comer uma coisa gostosa, sempre com muita parcimônia, já que nessa fase de confinamento muitas pessoas tendem a engordar. Ela também fala de fazer uma lista de coisas prazerosas que você pode fazer durante o dia e fazê-las. Isso ajuda você a se distrair e a focar no presente, em vez de ficar focando nas emoções e nos problemas que não podem ser resolvidos. Finalmente, ela fala de fazer uma lista de coisas que você gostaria de fazer a longo prazo, de projetos, de metas que você pode começar a executar agora, pouco a pouco, para construir uma vida que vale a pena. As estratégias da DBT, apesar de terem sido desenhadas inicialmente para casos graves, casos psiquiátricos, crônicos, pode ser adaptada para essa situação atual de crise pandêmica em que as nossas rotinas e as nossas vidas estão tão diferentes e que as emoções podem ficar muito desreguladas.